Estou aqui num lindo local aqui de Cachoeiro de Itapemirim, estou bem aqui no centro da cidade, na Praça Jerônimo Monteiro. Olha como é bonita essa praça aqui de Cachoeiro de Itapemirim, centro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, com essas palmeiras, com toda essa área aqui, muito bacana aqui. Vejam, muito bonita a praça central aqui de Cachoeiro de Itapemirim, olha que bacana. A nossa praça aqui, Jerônimo Monteiro, vou andar um pouquinho aqui para vocês verem como é bonita aqui essa praça. Praça Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim, centro, aqui é o centro da cidade, a praça central aqui. Olha aí, muito bacana, né? É a nossa praça, praça de Cachoeiro, de Cachoeiro de Itapemirim, terra do rei, terra de Roberto Carlos, Rubem Braga, Sérgio Sampaio, tanta gente, né? Caso Imperial. Olha aí, a nossa praça Jerônimo Monteiro. O trânsito aqui é bastante movimentado. E você está vendo aqui toda essa beleza. E ela é toda florida. Olha que bonito, ó.